Música Não é grana que determina Quem fecha comigo é de raça Não fecha com um cobre mágico O cobre docegue na caça Minha tropa é a febre do voo Não volto sem nada pra casa Não durmo outra noite de novo Estou indo acordar Fata no mundo com o falso Embaixo não existe lá embaixo O fato que eu mando preocupado Fácil, eu não deixo meu rastro Tem tempo que eu tô aprisionado Dentro do cu do Q e o pente na sala V, 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 do cu do Q e o pente na sala Não é grana que determina Quem fecha comigo é de raça Não fecha com um cobre mágico O bando segue na caça Minha tropa é a febre do voo Não volto sem nada pra casa Não durmo outra noite de novo Estou indo acordar Minha tropa é a trato do anô 1 do momento Diga que a trato do anô Pega esse pique parado, sem noção de espaço Nós tomo assento lá de cá Nosso problema é a turma do bar de fato Vem cá de fato, vive a queda Vem nós sendo fracassos Até me sinto sem ar No rosto não sobra espaço Pra mente flutuar A mente flutua, sabe que eu não volto com nada Eu tô com a minha gang, sabe que mano é seis anos de estrada A cada ano eu volto com tudo, tipo essa rabelagem Acho que é filosofia, mas nunca Contei, nunca contei com o fracasso Essa bitch ela cola de lado Pega pique atrás do lado Pega esse pique parado Turma do bar de fato Tênica de fato Viver a queda Viver não resume fracasso Não é a grana que determina Quem fecha comigo é de raça Não fecha com cobra imagina O bando segue na casa Minha tropa é a febre do louro Não volte sem nada pra casa Não durma toda a noite de novo Viver Eu não sonhei na cor Barbar Barbar Faz 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 Facebook Faz Faz Tchau, tchau.